Você já sabe que o novo Mufato Santa Felicidade tem muitas novidades, né? Uma loja inovadora, com design premiado em Nova York e cheio de novas tecnologias. E quer ver? Eu vou te mostrar como funciona cada uma delas. Assim que você entrar na loja, você já pode se conectar com o nosso Wi-Fi grátis, que é super simples. Você entra no aplicativo do Super Mufato, clica no ícone do Wi-Fi e vai seguindo o passo a passo, que é muito simples e fácil. Aí, pronto! Só não esquece de entrar com o seu login. Quer saber por quê? Porque quando você está logado no aplicativo, você tem acesso a várias ofertas exclusivas e vouchers de desconto. É muita economia, né? Mas se você quiser imprimir as suas ofertas, também dá. É só dar um pulinho aqui no Totem. Agora, quer um jeito bem fácil de comprar o seu eletro? É com a tecnologia Omnichannel. É como uma vitrine virtual. Você escolhe o produto, você pode ver os detalhes, as descrições, as especificações, as formas de pagamento. E se você resolver comprar o produto, você tem duas opções. Você pode chamar um colaborador da loja e finalizar a compra aqui mesmo ou escanear o QR Code. Assim, você será direcionado para o site do supermufato.com e poderá finalizar a sua compra lá pelo site. Aí você escolhe se quer retirar o produto aqui na loja ou receber na sua casa. Isso sim é tecnologia, né? Aqui tem inovação até na hora de comprar um pão fresquinho. Você retira uma senha, sem enfrentar filas e continua suas compras normalmente até ser chamado no painel. E olha que beleza, isso vale também para o açougue. E enquanto isso, eu vou pegar uma granola ali no maior setor de saudáveis do Brasil. E na hora de pagar, não poderia ser diferente. O novo Mufato Santa Felicidade te dá várias opções para finalizar as suas compras. Você pode optar pelo caixa rápido ou pelo caixa convencional. Se você quiser mais autonomia, você pode usar o alto caixa rápido ou o alto caixa dinâmico. E para você que adora uma novidade, aproveite a tecnologia Shop & Go. Baixe o app e faça o seu login. Escolha a loja em que você está para realizar a compra. Escaneie os códigos de barras e coloque os produtos na cestinha. Finalize a compra e pague pelo app com o seu cartão de crédito. Apresente o QR Code no caixa Shop & Go e retire seu cupom fiscal. Viu como é fácil? É como um supermercado sem caixa. Mais uma facilidade do Super Mufato durante a sua visita. E se você não conseguir vir até o mercado para fazer as suas compras? O Mufato tem a solução. É só você realizá-las através do supermufato.com ou pelo app do Super Mufato. Aí você escolhe se você quer recebê-las em casa pelo delivery ou retirá-las aqui na loja pelo Click Collect. Agora a novidade é ainda maior. Você também pode contar com a Maya, a assistente de inteligência artificial do Super Mufato. É só dar um oi para ela no WhatsApp. Ela faz o cadastro, recebe os pedidos, oferece opções de pagamentos e finaliza o processo encaminhando seu pedido para a loja. Aí você já sabe, né? É só retirar aqui na loja ou você tem a opção de receber em casa. Viu só? É por isso que o novo Mufato Santa Felicidade é bem mais que mercado. É a loja mais inovadora do Brasil. Venha conhecer e viva essa nova experiência de compras!